Fala aí galera, é o Arthur gravando mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai experimentar os pelurulitos mais ardidos de todo mundo. Só que vai ter as outras partes que eu vou fazer, com o de limão e do gelo. Hoje a gente vai fazer com o de pimenta. Ó, o Produção até preparou aqui um cabo de água. Ó, vou cortar aqui, ó. Mantenha ele em pé para não cair. Como é que o meu Produção vai me ajudar? Agora corta do outro lado, que eu tenho o cabinho do pirulito, que está aqui no meio, ó. Segura, segura. Corta o que sobrou, tira o palitinho e corta o que sobrou. Segura para não cair. Aí corta. Essa faca está ruim, essa tesoura. Vamos continuar. Mostra para o pessoal o sabor do pacotinho. Será que você vai aguentar esse desafio, hein, Arthur? Não sei não, hein? Ainda mais que é de pimenta. Se lacrimejar o olho, perdeu o desafio, hein? Molha na pimenta explosiva e põe na boca. E aí você fala para o pessoal qual é a reação. É muito ardido. Você fala para o pessoal como é que se sente comendo um pirulito explosivo de pimenta. Sabor fogo. Fala para mim o que você está sentindo. Ardido na língua. E ele está explodindo na sua boca? Será que você vai arregar e vai precisar de água, hein? Não sei não, hein? Será que vai precisar de água? Não. Está tranquilo? Por enquanto. Você acha que você aguenta mais dois minutos de pirulito ardido sabor fogo? Sem fazer careta? E sem lacrimejar o olho? Deixa eu ver o olho se está lacrimejando. Não, não está não. Socorro a minha língua, Deus. Vai, molha ele de novo. Vamos molhar ele de novo. Vamos ver se você aguenta esse desafio, hein? Lembrando que falta um minuto e meio para acabar, hein? E quando molha nessa açúcar sabor fogo, Arthur? Explica para os seus seguidores o que você sente. A gente sente muita agonia. Porque fica estralando dentro do ouvido. Estrala até o cérebro. E você ouve aqueles estralados no ouvido? Ouve. Olha o tanto de pimenta. Vamos lá, deixa eu filmar de pertinho. Dois, três. Será que você vai aguentar? Dois, três, cinco. Até agora não fez cara feia, não. Será que vai arregar e vai precisar de tomar água? Quer que chame o bombeiro? Não. Cortei meu lábio tomando isso. Até que é gostoso. Até que é gostoso, mas... É muito ardido. Muito mesmo. Se inscreve no canal, deixa o like para me fortalecer e compartilhe com seus amigos. Tchau!